Salve, salve, seus desempregados, cês tão bão, bora pra mais um vídeo hoje, hein? Mas hoje é diferente, hein? Hoje a gente vai falar de hunt. Mas nesse canal aqui eu vou sempre trazer hunt de meige. Um conteúdo aí que não tem muito no YouTube, certo? Porque farmadura é tudo que knight e paladinho nessa Ubisoft, porra. Mas vamos lá, hoje eu vou trazer uma hunt pra vocês um pouco alternativa, tá? Vou ser bem sincerão com vocês. Tô falando de esqueletinho da Araxia. É uma hunt pra profit, a XP eu considero baixa. É alternativa, tá ligado? Cês vão ver os números, são alguns números até que legais. Mas se Lost Soul tiver livre, se Jirtavilu tiver livre, até Baximu se tiver livre, vá pra esses lugares. Cobra, ok? É realmente uma hunt alternativa ali, às vezes numa double loot. Ou o servidor é muito cheio e você quer dar uma farmada. Aí você pode colar aqui, beleza? Então vamos lá. As funas que eu vou estar utilizando aqui nessa hunt são essas aqui, ó. Que é Poison no Gladiador, Divinirat no Esqueletinho, certo? Lá eles batem bastante Life Drain, Morte e Físico. Eu, como eu tenho um level um pouco a mais do que o respawn exige, 987, eu não me preocupo com o Embuimint. Mas se você perceber que seu char passa uma fome, pode colocar um Embuimint de Death no Spellbook, beleza? Eu tô indo limpinho assim, mas cês vão entender que a hunt até que não é tão pesada, certo? Bora explicar aqui rapidinho como é que é a volta, tá? Chegamos aqui no respawn. Aqui é o TP, né? Que a gente pula e cai aqui. E aqui começa a volta. A volta consiste em você pegar aqui, dar uma luradinha nos bichos aqui de cima, vir um pouquinho pra cá pra pegar alguns bichos que ficam aqui e ficar andando em círculo aqui, matando, atacando avalanche, tá? E esse aqui é o primeiro lure do respawn. Aí depois você vem pra cá, já atacando avalanche, alguma coisa que sobrou e tal, junta todos os bichos nessa sala e anda em círculo bem aqui no fundo aqui, ó. Andando em círculo aqui, batendo avalanche aqui, até finalizar o segundo lure. Depois você vem pra cá, aí aqui é o lure mais difícil do respawn, tá bom? Se você achar que você não aguenta, você pega e mata aqui os bichos aqui e depois você vai e mata aqui. Como que eu faço? Eu pego esses bichos, venho atacando avalanche, trago pra cá e mato tudo junto aqui, rodando aqui. Vamos ver no vídeo que esse é o lure mais difícil do respawn, tá? Então se vocês não aguentar, vocês dividem em dois. Depois vem pra cá e vem no pior lure do respawn, tá? Que é esse aqui. Aqui acho que tem só seis bichos, aí você mata aqui, rodando aqui, tá? Não dá pra juntar com esses aqui, esses aqui ficam meio que more verde no respawn, tá? Aí você mata aqui e beleza. Se você separou esses dois lures aqui de baixo, pode pular esse aqui, ó. Esse aqui realmente é o pior lure do respawn. Aí depois você corre pra cá e passa pra cá. Aqui, na minha opinião, é o melhor lure do jogo, tá? Do jogo não, né? Do atarrante. Você vai ficar andando aqui em círculo aqui, jogando avalanche. Aí vai entrar bicho de cima, um pouco daqui e um pouco daqui. Isso aqui é uma sala bem espaçosa, é bem... eu acho bem tranquilo aqui. Fica rodando aqui até matar, depois corre aqui tocando avalanche até você chegar aqui no primeiro de novo. E essa é a volta do respawn, rapaziada. Agora vamos trocar uma ideia séria, meu consagrado. Você tá rasgando dinheiro, irmão? Hum, tá parecendo, hein? Então, por que quando você vai comprar tibia coin, você compra de qualquer jeito? Dá chance pro tibia pix, meu parceiro. Melhor preço e agilidade do mercado. Vai comprar? Fota antes, cara. Acho que o tibia pix vai te surpreender. O link tá aqui na descrição. Faz a cotaçãozinha antes de comprar, bebê. Vem com a gente. Bom, chegamos aí na hunt. Bora resetar os analyzers. Deixar aqui aberto pra vocês. Do nada ganhou a XP. Resetar de novo. Colocar o set aqui. Colocar esse aqui. E bora. Vou bater ele aberto aqui. E bora. Bom, aqui é a primeira box, né? Que eu expliquei pra vocês. Eu acabo lorando um pouquinho de bichos do norte. Fazendo pra cá. Vai vir os da esquerda ali. Aqui é uma box bem tranquila, tá? Vai ficar fazendo aquela... Ela rodando aqui em cirandinho. Avalanche. Acabou. Tem mistério essa aqui, hein? Prática. Uma das box mais fáceis do loot. Se você não tiver... Se você não tiver runa, o profit aqui, a XP, cai bastante, tá? Porque realmente dá uma ajuda boa. Se você não tiver runa, uma hunt que já é alternativa, aí você nem vem mesmo. Porque falar pro ser. Sem runa parece que piora. Já tá morrendo. Já vou indo pra baixo. Eu taco a runa assim pelo battle mesmo. Não sou try harder do caramba, não. Se você jogar mirando ela, acertando mais bicho e tal, o seu profit vai aumentar, tá? Sua XP também. Aqui é outra box igualzinha. Andando sempre em círculo assim, ó. Bem tranquilo, tá? E até dá pra dar uma wave aqui nessa esquininha. Bem suave. Percebeu que os bichos já tá com uma life legal. Mete uma wave. Começa a lootear. E bora pra próxima box. Essa aqui, na minha opinião, é a box mais assada do Luri, tá ligado? Porque eu junto duas salas. Se você achar que é muito assada, você faz em duas salas. Porque aqui é uma sala meio apertada pra quantidade de bicho que eu vou colocar aqui dentro, tá? Uma Luri ou duas salas. Aqui realmente é uma box mais apertada. Então se você não aguentar... Então se você não aguentar, você realmente... Você... Divide, tá bom? Põe uma... Uma em cada... Uma sala em cada, tá? Eu não gosto muito de dar wave não, porque... Eu sou ruim mesmo. E é isso. Mas se você jogar melhor que eu, você pode dar wave e tal. Essas coisas não aumentam a XP, beleza? Vai finalizando. Já começa a tancar pra lootear mais fácil. Bora. O loot aqui é bem dependente de Rari, tá? Mas é bem tranquilo. Essa box, se você dividiu ali em dois, você pode passar correndo dela. Porque pra mim ela é a pior do Luri, tá ligado? Ela é apertada, tem pouco bicho. Mas se eu não fizer ela, o... O Rasp quebra, cara. Então eu tenho que fazer. Mas se você ou dividir a box passada em duas, Ou acabar não quebrando o respaldo, É mesmo se você pular essa box aqui é melhor, tá? Boxinha ruim, apertada, esquisita, tá ligado? Helmet. Beleza. Essa aqui não precisa fazer mesmo, tá? E agora a gente vai juntar pra cá. Deixa esse esqueletinho passar pra você não fazer bobeira, Tomar trap e abaixar a XP ali, aquele negócio. E esse Luri aqui, ele tem bicho pra caramba. Mas ele não é um Luri tão pesado, cara. É um espaço bom que tem aqui nesse quadrado. As avalanches acabam pegando muita coisa. Os bichos são bem lentos aqui nesse chãozinho aqui, especificamente. Eu acho um Luri muito bom. Pra mim, fala pra você assim, é o melhor Luri do respaldo, cara. Luri bem tranquilo, né? Porque a Hunt é um pouco pesada, mas é um Luri de boa. Comparado àquele ali atrás. Vai batendo. Vai andando aqui em cirandinha. Sempre em movimento circular. Se eu jogar melhor que eu, você já dá uma wave ali no meio. Eu não vou dar, porque eu tenho preguiça. Coezinha. Ah, era. Certo. Finalizando aqui. Tá com life pra caramba ainda. Joguei um pouco mal nesse gorito. Acertei pro avalanche um pouco o bicho. Morrer um pouco mais rápido, tá? Beleza, vamos pro próximo. Deixa isso aí meiado mesmo. E agora voltamos pro primeiro Luri. Tá vendo como aqui já tá mais controlado? Tem menos bicho? Aí tem que lurar de cima mesmo e tal. Juntou aqui. Pegou dali e fechou. Aí faz a cirandinha aqui. E já era. Resetão à volta. Fechou, rapaziada? Então agora eu vou deixar um time-lapse aí. Vou caçar meia horinha pra vocês. Um time-lapse. Pra gente ver o Profit e a XP que vai dar, tá bom? Um time-lapse. Um time-lapse. Um time-lapse. Se inscreva no canal 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 Então realmente assim, dá pra ver que é uma XP baixa Não é bacana O lucro que eu bati foi Vamos falar aí, sei lá 650k em 20 minutos Multiplica por 3, dá 1kk 950 em 1 hora O recorde que eu já bati aqui foi 2,500 Aqui varia um pouco, tá? E o mínimo que eu bati foi 1,5 Isso no meu char, tá? Não tô com nenhuma prey, tá? Onde que tá prey aqui nesse trem aqui? Opa, é em prey diálogo aqui, ó Não tô com nenhuma prey de nada aqui não, tá? E a hunt é isso, galera Como eu disse pra vocês Não é uma hunt top É uma hunt alternativa Se o servidor tá lotado Tá num double loot Não tem onde ir Pô, legal Um respawn que dá um dinheirinho legal por hora Mas se você joga um servidor mais vazio Tirtabilu, Bashimu, Fantasminha de Venore É, são os melhores respais pra mage, tá bom? Então, recado dado Hunt ensinada Espero que eu tenha agregado alguma coisa aí pra vocês Se você gostou, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Tá vindo aí muita hunt de mage, certo? Nem tanto assim porque Hunt de mage tem duas só no jogo, né? Porque, alô, Cipsoft Então, valeu Vamos nessa e fui!